Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal eu vou falar pra vocês aí do LD Player que é um emulador de Android Beleza? Então antes de começar a falar do emulador, vou deixar aqui a página onde vocês poderão fazer o download Vocês vão clicar no link que está na descrição, vou deixar aí pra vocês Vocês vão cair nessa página aqui e vocês vão clicar na opção download que é essa daqui Para iniciar o download, beleza? Então se vocês gostarem do emulador aí, só clicar na página que eu vou deixar o link aí na descrição Beleza? Como vocês podem ver, é um emulador bem parecido aí com o Bluestacks Porém ele tem a vantagem de ser bem mais leve que o Bluestacks E ele é também muito estável Dependendo do computador, talvez ele seja até mais estável do que o Bluestacks Bem mais estável Se você tiver um computador muito rápido, o Bluestacks pode ser mais eficiente Se você tem um computador bom, computador atual, com hardware atualizado Até eu recomendo o Bluestacks mesmo por causa da estabilidade dele Só que como ele consome muito recurso, então é inviável para você que tem um computador lento Então se você tem um computador mediano, computador meio antigo já E quer executar aplicativos e jogos no seu computador Recomendo aqui o LD Player Ele não é assim um emulador mais leve que tem no mercado Conheço outros emuladores que são mais leves Inclusive eu posso até fazer um outro vídeo aqui mostrando quais são eles Mas os mais leves que eu testei, eles não são tão estável quanto o LD Player Tem alguns emuladores que eu testei que eles são bem rápidos mesmo Porém ele trava o jogo Às vezes você mexe no teclado e ele deixa de responder o comando Às vezes você está jogando no FPS, por exemplo Aí você mexe o mouse e ele não responde Aí você tem que abrir e fechar de novo para ele responder Ou às vezes você tem que minimizar e maximizar de novo para ele responder Então você tem que fazer umas gambiarra ali no meio que acaba atrapalhando a jogatina Se você for jogar um jogo, por exemplo Agora dependendo aí se você vai executar um aplicativo Talvez seja melhor até você utilizar esses aplicativos que são mais Esses aplicativos, não, esses emuladores que são mais estáveis Então dependendo da aplicação que você estiver rodando Ele não vai atrapalhar tanto Agora se você estiver jogando, está no meio do jogo, no meio do Tiorotei Aí o negócio trava e não dá, aí é complicado Quando vocês instalarem ele vai vir mais ou menos assim Lógico que não vai vir com esses aplicativos que já estão na tela Porque esses aplicativos aqui foi eu que baixei Deixa eu voltar aqui que eu acabei clicando no Free Fire ali sem querer Mas ele vem sem nenhum aplicativo E só vai aparecer para vocês aqui Alguns aplicativos padrão do sistema Como o navegador, o gerenciador de arquivos As configurações, você pode entrar nas configurações também Mesma coisa se você entrasse nas configurações do seu celular Aqui tem contatos para quem quer instalar algum aplicativo que precisa dos contatos Como o WhatsApp, por exemplo Tem aqui a opção Downloads As configurações do Google E tem aqui a Play Store A Play Store é o que mais a gente vai precisar aqui Onde você pode baixar os seus aplicativos, por exemplo Então está aqui Lembrando que nem todos os aplicativos eles são compatíveis, tá pessoal Mas 95% mais ou menos dos aplicativos aí Eles são compatíveis sim Alguns eles não rodam Eles podem até instalar, mas ele não vai rodar Lembrando ainda que se não estiver disponível na Play Store Aqui você pode baixar o aplicativo do computador de vocês Baixa num site externo, por exemplo, do APK Mirror Você pode executar, tá Executar ele através do APK Às vezes eu faço muito isso Às vezes não tem disponível no Play Store Porque dá que o dispositivo, ele é incompatível Aí o que você faz? Você pega e baixa ele de outro lugar Baixa pelo computador, por exemplo Ou você pode até baixar usando o navegador aqui mesmo do emulador Ele tem um navegador aqui Você pode baixar o Google Chrome para você já poder fazer isso Aí você baixa externamente e executa Então como vocês podem ver, tem alguns joguinhos aqui E aqui a gente tem algumas opções aqui A gente tem as configurações Aqui no meu caso eu estou simulando um celular A 728x1280 Tá a resolução Mas você pode alterar aqui Essas configurações Lembrando que se você quiser colocar 1080x1920, por exemplo Você precisa de um computador mais parrudo Que ele vai consumir mais recursos Aqui você pode configurar também Quantos cores você quer usar da CPU Aqui no caso, no meu é dois cores Por padrão já vem dois cores Tá utilizando aqui 2048 de RAM Lembrando que eu recomendo que vocês deixem as configurações padrão Aqui não mexa antes de executar alguma coisa A não ser que aquilo que você está querendo executar Ele não execute com precisão Então vocês podem vir aqui e tentar alterar alguma coisa Aqui tablet Se você quiser simular um tablet normal E você pode customizar também a resolução Se vocês quiserem Aqui eu tenho outras configurações Microfone, por exemplo Tipo executar junto com o Windows Aqui tem algumas configurações que eu preciso mexer Por exemplo, executar junto com o Windows Nem sempre eu vou executar o emulador Então é bom você Desmarcar essa opção aqui Se ele já estiver marcado na instalação Se não fica só consumindo memória E processamento na hora de iniciar Aí tem aqui o make O make ele gera aqui Aí tem aqui o modelo que você quer Do seu celular Você pode até escolher um modelo aqui Aqui network Se você quiser desconectar Você vem aqui e desconecta Por exemplo Desconectar da rede Caso vamos supor que você vai executar um aplicativo Que você não quer que aquele aplicativo Conecte a internet Você pode fazer isso aqui Aqui algumas teclas de atalho Que você pode utilizar E a gente tem algumas configurações de games também Aqui a gente pode mapear o teclado Muito útil isso daqui Vocês não vão conseguir utilizar o emulador Sem utilizar isso daqui Vocês vão utilizar isso daqui muito frequente Onde vocês vão mapear Onde vocês vão mapear o teclado de vocês Com touch ali Porque muitas vezes você vai baixar um jogo E aquele jogo Como ele foi feito para celular Ele é touch Aí você configura aqui Aqui você configura o botão Aqui você configura o direcional Para movimentar o personagem Aqui você configura a visão dele Que geralmente no direito Com o dedo ele olha para cima Olha para baixo Porque você vai utilizar esse daqui Aqui no caso para você atirar Aqui a mira Para alguns jogos aí De FPS Se você for jogar Free Fire Por exemplo Você vai utilizar esse daqui E tem também a macro O que é bem interessante Se você quiser fazer uma sequência De tecla por exemplo Você pode utilizar esse daqui E você nem precisa fazer Que torna aí mais interessante A sua experiência Vou dar um salvar aqui para sair Então aqui Mapear controle Lembrando ainda que você pode Opa Vamos sair daqui Usar também Controles 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 Como este aqui Controles genéricos de Xbox Ou controle de Xbox Também no emulador Mas também isso daí já é Para um assunto Para um outro vídeo Aqui volume Volume né Mais volume menos Aqui ó Aqui se deixa a tela cheia Aqui você vai gravar uma operação Gravar um macro Por exemplo Você vai fazer uma sequência De cliques Por exemplo Você pode utilizar isso aqui A outra que eu mostrei para vocês É dentro do jogo Esse daqui é Quando você não estiver executando Nenhum jogo Aqui você pode abrir Uma outra tela Vamos supor que você Quer executar dois aplicativos Simultaneamente Com dois emuladores Aqui você abre Uma outra interface Do emulador E fica dois aplicativos Rodando Aqui para você Localizar um aplicativo Que está no seu computador Que você baixou Que nem aquela hora Eu comentei Que você baixa ele Da internet Você vem aqui E localiza ele E já vai executar Aqui para tirar Um screenshot da tela Como vocês podem ver Ali já saiu O screenshot da tela Você quer tirar Um print aqui Aqui para gravar Os seus gameplays Ou alguma coisa Que você fizer na tela Também Você clicar em King Start Ele vai começar a gravar Ele vai gerar um vídeo Vamos fechar aqui Fechei Aqui Esse sincronizador Pessoal Esse daqui Eu não sei Para que serve Esse aqui Deu uma olhada Mas não consegui descobrir Para que serve Se alguém souber Escreva aí nos comentários E aqui a gente tem Para tremer Está como se fosse Tremer o celular Mesma coisa Que eu fizer isso aqui Porque tem alguns aplicativos Que você pode Ativar esse comando De tremer Aí você pode fazer Isso daqui É a mesma coisa De você fizer isso aqui Aí tem também Aqui Para você visualizar As pastas compartilhadas Por exemplo PC Isso aqui é Pasta compartilhada Do PC Então qualquer coisa Que eu jogar aqui dentro Ele vai ficar visível Aqui na pasta Do emulador Nessa pasta aqui Fica mais fácil Transferir um arquivo De Do emulador Para o computador Bem interessante Essa opção aqui Aqui a gente tem O GPS artificial Que ele é um simulador De GPS Aqui eu estou lá Em Washington Para o celular Estou lá em Washington Mas você pode Alterar também Que o lugar Que você quer Dependendo do aplicativo Por exemplo Você tem que mexer No GPS Dependendo do jogo Porque nem Pokémon GO Ele tipo Se orienta pelo GPS Então nesse caso Eu acho que Pokémon GO Por exemplo Se você for jogar Talvez essa opção Que você iria utilizar Beleza O que mais Que tem aqui A gente tem aqui Para virar a tela Aqui ele vira a tela Ué não virou Não virou Só porque eu falei Mas aqui ele vira Agora não está funcionando Não sei por que Mas ele funcionou Já hoje Quando eu fiz o teste Aqui Ele vira de retrato Para paisagem Então esse aqui É o LD Player Link então Para baixar Na descrição Se você tiver alguma dúvida Escreve nos comentários Que eu vou tentar Ajudar todo mundo Beleza Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do negro E beijo do negro Então é isso aí Obrigado.